Música O que é isso? O que você quer dizer? O que você quer dizer com a Ináia? O que você quer dizer com os pais? Se eles queriam que eles estudem com a educação, então eles precisam ir com a física e também com a gimnasia? Exatamente. Se você quer fazer a educação acadêmica, também com a física educação também é necessário. Por isso, o motivo é que os pais têm um corpo muito flexível, e os pais têm muito melhorado. E eu acho que agora, o que mudou a educação, então eu acho que a física educação é muito importante. Então eu acho que todos os pais precisam ir com os pais, qualquer física esportes, e esse tipo de motivação vai crescer, então eles vão continuar. Então, quando você viu que a Ináia com a educação, com a física, então o que mudou a change? A Ináia, o que mudou a flexibilidade? A Ináia, o que mudou a flexibilidade? Másha'á Allah! E as crianças, as crianças, elas ficam em uma espécieira, elas ficam em uma espécieira, e elas ficam em uma espécieira. E as crianças, elas ficam em uma espécieira, elas ficam em uma espécieira. E as crianças, elas ficam em uma espécieira, elas ficam em uma espécieira, mas elas ficam em uma espécieira. o 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